O que é o Chris Taylor? Diz que o Chris Taylor vai ser um dos vídeos que eu mais gostei de ter editado do ano Espero que vocês gostem Cris, você está aqui há 6 dias correndo, centenas de autógrafos e dezenas de entrevistas Com perguntas sempre muito parecidas E quatro painéis agora Esse é o quinto, quinta discussão Você esperava isso quando chegou aqui? Quando a gente te convidou, o que você estava esperando dessa vinda? Eu adoro estar aqui Eu adoro ver todos os fãs Você pode ter uma jornada exaustiva Para um lugar como esse E eu me desculpe por estar um pouco tarde Mas eu venho aqui e vejo todos Escolhendo e felizes E quer aprender sobre Star Wars E isso me re-energiza Então é bom Eu recebo uma nova energia cada vez que falo Sim, é incrível Mesmo às vezes com uma Uma viagem cansativa e longa Aliás, desculpe Ele está pedindo também pelo atraso Mas quando a gente chega aqui E vê umas caras felizes querendo aprender E conversar sobre Star Wars Isso é re-energizante E ele está ansioso para falar Bom, esse livro foi um dos que eu Acho que dos 40 livros que a Aleph lançou esse ano Foi o meu preferido Não só como fã de Star Wars Porque realmente dá Peças incríveis Para montar esse quebra-cabeça Mas também como editor e produtor cultural Você... É quase que um livro inspiracional Você sai dele Vendo como um cara Que tinha tudo para dar errado O filme que tinha tudo para dar errado Virou a maior saga da cultura pop O... Como foi o processo criativo que traz esse livro? Quando você decidiu sobre Star Wars Falou É aqui que eu vou dedicar os próximos anos Para descobrir mais do que todo mundo Sobre esse assunto O... 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 Com o que você fez esse vídeo Foi um processo muito longo Foi uma situação muito bom Foi o começo de descobrir Que... As pessoas da nossa staff At u.M.A.S.A.F. Lorsonhados em MASHABOL Que não tinham visto Star Wars Quando eles sentirem e vierem Star Wars Eles reconheceram muitas coisas Assim... Bom, começou com a equipe da Mashable, um funcionário da Mashable que a gente descobriu que não tinha visto Star Wars e a gente sentou ele e viu que quando ele assistiu ele já reconhecia muita daquelas coisas Então, eu comecei a pensar em que há alguém que realmente não conhece algo sobre Star Wars E essa é a história do primeiro capítulo, tentando encontrar alguém que não tenha nem ouvido o nome do filme Então eu fiquei pensando, será que tem alguém que não conhece nada de Star Wars? E essa é a história do primeiro capítulo do livro, é a busca por alguém que não tivesse ouvido nada, nem o nome do filme Mas a segunda causa é, claro, o fato de que o Lucasfilm foi vendido para a Disney em 2012 E eu descobri, nesse momento, que ninguém tinha escrito uma história de toda a franchise de Star Wars O segundo ponto também foi que a Disney comprou o Lucasfilm em 2012 E ele foi pesquisar e viu que não tinha nenhum livro escrito que abarcasse toda a franquia, toda a história da saga Então tem uma regra de escrita que você deve escrever o livro que você quer ler e eu realmente queria ler esse livro Então eu escrevi Tem um... Durante, logo que você começa a ver o livro, você começa a ver o quão... Possivelmente errado daria o primeiro filme Ninguém acreditava no primeiro filme O Alec Guinness, durante a semana, falava que era uma porcaria O próprio George Lucas estava inseguro A Fox tinha certeza que ia ser um grande fracasso Mas não, estreou e foi um grande sucesso Foi um hit, tinha filas e filas nas ruas O que que tava presente no filme ali Que nem o George Lucas, nem a Fox tinha visto Mas que tornou Star Wars esse sucesso que é hoje É um pouco do processo, do desafio criativo, pessoalmente que cria a coisa É a última a perceber o quão bom é aquilo E foi verdade para o George Lucas duas vezes Foi verdade para o filme original Quando ele pensava que ia ser muito ruim E foi verdade para os préqueles Quando ele pensava que ia ser muito bom Desculpe Eu acho que... Eu acho que... Quando eu realmente... Quando eu realmente... Quando eu realmente... Estriva para criar algo Nós sempre... Overshoot E... E o George Lucas nunca tinha feito Um... 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 E ele só teve que continuar indo por 4 anos para tentar conseguir isso realizado no screen. Ele estava acreditando aqui. O geniês estava aqui. Ele podia fazer uma coisa e queria fazer mais e mais e cada etapa do primeiro filme foi isso Você falou outra parte, também que eu esqueci Eu esqueci a segunda parte da resposta Ah, você sabe... Desculpa Não é bem É só que ele tinha que fazer um grande esforço um esforço constante em cada área para ver a sua visão Ele nunca tinha realmente escrito um filme Ele tinha participado do American Graffiti numa parte do roteiro do THX mas ali foi a primeira vez que ele estava dirigindo um filme com um budget considerável estava escrevendo um filme por inteiro e tudo isso aqui, tudo aquilo foi muito difícil foram quatro anos de muito esforço para ele conseguir fazer cada etapa do filme E foi realmente beyond the point at which I think most of us would've given up I would've given up um ano antes de fazer o filme então... Provavelmente ele chegou num ponto tão grande que qualquer pessoa teria desistido o Chris Folk teria desistido com certeza um ano antes do filme acontecer o... grande parte do livro além dessa parte de bastidores é... é dedicada aos fãs a relação de fãs com Star Wars então... é... o quanto eles foram importantes até é... tem uma história do esquadrão é... Legião 501, alguém já ouviu falar é um... é um... é um fã que se vestia de Stormtrooper fazia cosplay de Stormtrooper e aquilo foi crescendo hoje tem no mundo inteiro e... e... ele virou um livro ele criou a própria história pra Legião ele virou um livro depois ele fez parte do... ele conheceu o George Lucas e o George Lucas colocou ele no... na nova trilogia é... isso nunca tinha acontecido antes é... um... um filme com uma relação com fã tão forte e o... sabendo usar o fã como a Lucasfilm soube é... isso é verdade esse foi o primeiro filme que na verdade foi... é... divulgado para o que a gente chama hoje de Geeks e... se você já viu ou vindo a Comic Con você vai entender o quão estranho é... 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 é difícil até imaginar como esse foi o primeiro filme que foi divulgado em uma Comic Con então tudo o que se faz hoje de divulgação de filme começou ali com... é... 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 é a principal é à... é... é... é por isso que a novela äsident é saiu seis meses antes do filme e é por isso que os livros públicos saíram dois meses antes do filme. E os quadrinhos saíram dois meses antes, então quando saiu o filme as pessoas já sabiam. E, realmente, a envolvência do fã da legião de Stormtrooper, o clube de R2 Builders, que eu falo sobre no livro, isso realmente começou com o lançamento das edições especiales em 1997. Então, antes disso, o Lucasfilm teve uma relação ambígua com os fãs, como longe eles podiam ir, quando eles podiam se vestir como Darth Vader. Depois disso, tudo mudou e eles perceberam o poder de ter fãs que eram tão apaixonados. e o quanto isso é especial para divulgar a franquia. E, sabe, é realmente uma história de, ao longo do tempo, entender como você pode usar a paixão dos seus fãs. Então, agora, o Lucasfilm usa a legião da 501ª em comércios. Você sabe, qualquer momento que eles precisam de um evento, você sabe, sabe? O Lucasfilm usa a legião da 501ª em comércios. e eles usam o clube de R2 Builders para criar o R2D2 para o episódio 7. Mas também fica claro no livro que eles deixam o fã participar, contanto que eles não ganhem dinheiro, né? Tem a história do criador realmente, o cara que criou o molde do capacete do Stormtrooper, que é uma história incrível. A história do Brasil é religioso e o futuro. Ah, wow. Sim, é, há pessoas que têm acreditado muito mais crédito para Star Wars, por estar envolvido na Star Wars, se tiveram uma pequena parte disso. Tem pessoas que têm exigido crédito por participação de Star Wars, mesmo que ela tenha uma pequeniníssima participação. Então, há um homem na Inglaterra que estava envolvido em formar o Helmetto de Stormtrooper original, e ele tinha uma história muito boa de negócios para o seu envolvimento nisso. Mas o que aconteceu, cerca de 20 ou 30 anos depois, foi que ele começou a acelerar que ele tinha designado e inventado a máscara de Stormtrooper. 30 anos depois, ele começou a dizer que ele tinha criado a máscara de Stormtrooper. Houve uma batalha legal com Lucasfilm, em que o Lucasfilm perdeu. Uma batalha gigante com Lucasfilm, que na verdade perdeu. Mas, ao mesmo tempo, o juiz disse que ele estava mentindo. Mas, ao mesmo tempo, o juiz deixou claro que ele estava mentindo. Então, é um caso muito complicado. Mas, um exemplo muito interessante de como, em inglês, nós temos a frase que o sucesso tem um milho de pais, e o sucesso é um órfão. Não sei se você poderia traduzir isso. Então, esse é um grande exemplo, como ele citou uma frase em inglês, que eu não consigo pensar no equivalente em português, mas que o sucesso tem um monte de centenas de pais, e o fracasso só tem o... Tem um... você tem um capítulo no livro que talvez seja o mais polêmico, nos painéis da Comic Con, que o pessoal mais pegava no pé, que é um painel que fala como eu parei de odiar e comecei a amar a nova trilogia. Você pode ensinar pra gente como fazer isso? Sim. O capítulo pré-quel do Grief. Sim, é bom o momento de falar sobre isso, porque nós estamos chegando ao episódio 7, então precisamos trabalharmos completamente nos sentimentos sobre os episódios 1, 2 e 3. Então, esse é um bom momento pra conversar, porque agora com o episódio novo, com o episódio 7, é bom a gente passar pelas nossas emoções que a gente teve durante a nova trilogia. Então, obrigado a todos por estarem presentes nesta sessão de terapia. Obrigado a todos por estarem presentes nesta sessão de terapia. Você sabe, no livro eu vou através das 5 etapas da Grief, e isso traduzia. Então, no livro a gente passa pelas 5 fases do luto, né, que é uma teoria famosa. Tem a negação, a gente finge que os prequels não existiram. Tem a negação, a gente finge que os prequels não existiram. Tem a raiva, onde você fica muito chateado com o George Lucas. Tem a barriga, onde você diz, O que se o episódio 1 fosse bom? Se nós tiramos o Jar Jar, e fazemos sobre o Obi-Wan, e... é barriga. E aí, tem a depressão. O que é só que a gente pensa... Você sabe, não é bom, eles nunca serão tão bons como os primeiros dois filmes. Até o Return of the Jedi não foi tão bom, eu não gostei dos Ewoks. Eu não sou mais criança. O que estou fazendo? A gente vê esse filme, é esperança. O episódio 7 vai ser um bicho, sabe. E tem a parte da desesperança, né, que você entende que eles realmente foram da depressão, né, que... Depressão ou Desesperança? Que você percebe que eles realmente não foram bons Eles não são bons No Retorno dos Jedi eu realmente não gostei dos Ewoks Eu não era mais uma criança Mas você começa a ficar desesperançoso Quando realmente esses filmes não foram como eu queria E finalmente chegamos ao quinto passo E finalmente chegamos ao quinto passo Que é a aceitação E em aceitação Nós percebemos que o que realmente aconteceu Was that there were two ideas of Star Wars all along E nessa fase da aceitação você percebe que havia duas ideias Do que é Star Wars o tempo todo Uma delas era a nossa ideia Do que é Star Wars Que era esse profundo e complicado Essa trama profunda e complicada Quase que um faroeste E a outra é a ideia do George Lucas Que é que ele estava tentando fazer uma imitação De Flash Gordon Ele estava tentando fazer uma imitação Meio pateta do Flash Gordon E a série de Flash Gordon dos anos 30 Não dos anos 80 E ele estava falando da série de TV Do Flash Gordon da década de 30 Não um filme de coisa Então em todo o tempo ele viu algo Que era só maluco E cheio de avanços E alienígenas E monstros E só, você sabe Muitas mentiras E, você sabe Jor Jor Bex Como personagens Ele teria feito isso Para o filme original Se ele tinha o budget Então ele sempre achou Que Star Wars era essa coisa Meio boba Repleta só de espaçonaves Alienígenas Monstros Uma coisa que E se ele tivesse tido O budget para fazer isso Na primeira trilogia Ele teria feito Como fez depois Então nós olhamos a Tatooine E, você sabe Nós vemos esse Sparso, deserto E ele olha a Tatooine E pensa Eu não tinha o budget Para colocar tudo Que eu queria Então, a gente olha a Tatooine E vê esse deserto Completamente desolado No outro painel Ele até comparou Com o filme de Sérgio Leone E o George Lucas Vê aquilo E a gente acha isso Incrível E o George Lucas Vê aquilo e fala Eu não tive dinheiro Suficiente para fazer Como eu queria Então, você sabe Que isso Espero que nós Podemos entender E aceitar Que episódios 1, 2 e 3 Eram a visão de George Que é como ele Queria que Star Wars Ser no primeiro lugar Agora Isso é feito Nós podemos ir para o episódio 7 Que é a nossa visão Então, a gente pode entender Que 1, 2, 3 Era realmente a visão De George Lucas Como ele queria ter feito Star Wars E ok, vamos pra frente Agora a gente vai ver o episódio 7 Que é como a gente quer ver Então, você está esperançoso Do episódio 7 O que me dá uma esperança Uma nova esperança Se vocês quiserem É o fato de que o roteirista original Do Star Wars Do episódio 5 Lawrence Kasdan Está participando Na produção Então, você sabe Part do problema Com os prequels Foi que o diálogo Sucked Porque George Estava escrevendo Parte do que era ruim Dos prólogos Era que os diálogos Era uma porcaria Porque o George Estava escrevendo Mas Lawrence Kasdan É o cara Que escreveu Toda o grande diálogo Que nós lembramos Em Empire Strikes Back Lawrence Kasdan É o cara que escreveu Todos os diálogos incríveis Que a gente lembra Do Império Contra-Ataca You know Yoda Do or do not There is no try Luminous beings are we Not this crude matter Sorry Tá difícil A gente já está Dez dias em Comim Comim Então, alguns diálogos Como faça ou não faça Tentativa não há Ou Não vou lembrar Como foi traduzida Essa outra fala Mas é os Seres luminosos Alguém Não? Não fala sobre Seres luminosos Que Yoda falou Just imagine Your favorite lines Quem pensa na Star Wars Favorita ou falar As Casas Estefano? Ele escreveu Então, você sabe Essa é uma coisa positiva Eu acho que a outra É o J.J. Abrams Ele sempre foi um Star Wars fan Desde que ele era um filho Ele expressou Sua opinião Que Star Wars É mais um Western E na mesma hora Ele entende Que isso é divertido Mas Sua sensação de humor É um pouco Mais perto A nossa Do que o George O George Então, o Lawrence Casden é um ponto E o outro é o J.J. Abrams Ele é um fã de Star Wars Desde criança Então, a gente sabe Que ele tem uma visão Parecida com a nossa Mas ao mesmo tempo Ele entende Que tem que ser divertido E ele também tem Um senso de humor Mais parecido com o nosso Do que o George Lucas Bom, eu vou Eu estou Monopolisendo o quiz Durante alguns dias Já fiz muitas perguntas Para eles Eu vou deixar agora Que vocês perguntem Algumas coisas também Não tem uma só resposta Para responder isso Eu usei 150 mil palavras Mas se eu tivesse que resumir Uma palavra Seria diversão Eu acho que nós esquecemos Algumas vezes Porque nós ficamos muito A mitologia Nós falamos Do Jedi E da Força E você pode fazer isso Mas, fundamentalmente Lembre-se Que o George Pensou que Que isso fosse Um filme muito Escapista Para os filhos Eu acho que Às vezes a gente esquece Disso Às vezes a gente Se aprofunda Na mitologia Do Jedi Do Sith A gente esquece Que o quão divertido É E que na cabeça Do George Lucas Era uma coisa Boba Realmente Divertida E rápida O que não é Diminuir a obra Isso dialoga Com a parte Muito importante De quando a gente É uma criança E eu acho que Você pode ver Quando você Vê o trailer Com o milenio Falcão E ele vem E você 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 Essa é a resposta Essa é a resposta curta, essa é a resposta longa. Ele falou que ele não viu porque realmente foi passado para poucas pessoas, né? Porque é um produto que tem um copywriting, ele não podia necessariamente estar fazendo aquilo, então poucas pessoas viram. Meu Deus, eu quero dizer... O que eu vou tirar? O que eu vou tirar? Metade do Senado Galáctico. Metade do Senado Galáctico. Toda do Jar Jar, obviamente. Toda do Jar Jar. Eu vou tirar o Qui-Gon Jim. Eu gosto do 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 Liam Neeson. O Qui-Gon Jim, em termos de história, é absolutamente inútil. O Qui-Gon Jim, em termos de história, é absolutamente inútil. Ele está lá, então ele pode ser morto pelo Darth Maul. Desculpa, desculpa. Ele só começa e já é morto pelo Darth Maul. Desculpa. O Obi-Wan pode decidir que ele tem que treinar o Anakin, depois de tudo. Mas ele poderia ter decidido isso no primeiro lugar. O Obi-Wan tem que decidir se ele vai treinar o Anakin. Mas ele poderia ter decidido isso desde o começo. Você sabe, eu tinha editado a maioria do episódio 2. Eu não acho que você aprende a amar os prequels. Mas ele está, sabe, ele está abrindo a espécie. O que? Ele aprendeu a aceitar os episódios, mas ele abriu de novo a sala, então ele está entrando... Você sabe, obviamente, todo o romance entre Anakin e Padmé. Ele tiraria todo o romance entre Anakin e Padmé. E eu vou citar essa longa parte que parece que eles falam sobre política intergaláctica. E eu gosto de política intergaláctica. E eu gosto de política intergaláctica. E eu gosto de política intergaláctica. Eu acho que, sabe, dê-me 90 minutos e eu vou ter um... Ok, e dá 90 minutos que eu consigo fazer uma boa edição. Depende do que você quer dizer de reboot. Eu quero dizer, se você entende isso para dizer que eles começam novamente com nenhuma conexão com os filmes anteriormente, não é verdade. Não entendo o que você entende do reboot. Se é começar sem nenhuma conexão com os filmes anteriores, então não. Lucasfilm é muito, muito específico nesse ponto. Star Wars nunca foi, nunca, nunca, reboot. Lucasfilm sempre foi muito específico sobre esse assunto. Star Wars nunca teria um reboot, como tem a DC, a Marvel. Agora, sabe, eu estou falando da maneira que a Marvel tem que reboot todos os outros anos. Você sabe, o Star Trek foi rebootado. Eles não queriam fazer isso, então o que eles fizeram foi uma amputação. Então, a Marvel costuma fazer bastante reboot, o Star Trek já fez reboots. Então, na verdade, ao invés de rebootar, eles fizeram uma amputação. Então, para salvar o paciente, eles cortaram o braço. E o braço foi, sabe, todos os livros e os cómics. E eles foram mudados para o universo, perto da porta. Então, eles pegaram, por exemplo, para salvar o paciente, eles cortaram o braço. Que foi, por exemplo, os livros que viraram Legends, que eles não tem mais que seguir. Os quadrinhos também. Mas eles são muito claros no ponto de que tudo o que aconteceu na história anterior do episódio 7. Então, no episódio 1-6 aconteceu. No clon-wars aconteceu. No Star Wars Rebels aconteceu. Mas eles deixam bem claro que tudo o que aconteceu do 1 ao 6 e nas guerras, no Rebels e no clon-wars. As guerras clônicas foram traduzidas. Isso aconteceu. Eu gosto disso. Ah, eu vejo que estamos procurando os spoilers hoje. Estão buscando os spoilers hoje. Não, eu não acho que Kylo Ren é um Jedi. Não, eu não acho que Kylo Ren é um Jedi. Não, eu não acho que Kylo Ren é um Jedi. Eu acredito que ele está sendo descrito como um colecionador de objetos Sith. Ele tem sido descrito como um colecionador de artefatos do Sith. E, basicamente, parece que ele realmente quer ser o Darth Vader. Parece que ele realmente gostaria de ser o Darth Vader. Mas, sabe, talvez ele seja mais para ele do que estamos falando nos trailers. Ele parece ser mais do que talvez ele esteja mostrando para a gente nos filmes, mas uma coisa que a gente sabe é que ele construiu o próprio lightsaber, que é uma coisa que os Jedi e o Sith faziam. Algumas pessoas trouxeram uma teoria muito estranha de dizer que ele é realmente Luke Skywalker. Ele não é. Ele não é. Algumas pessoas falam que ele esteja Luke Skywalker. Não, eu não sei. Um... Um... Todos eles. Eu quero dizer... Star Wars é um filme ensemble. Ele sempre foi o melhor que um ensemble. 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 Você sabe, não é sobre uma pessoa. É sobre Luke e Leia. O Star Wars sempre funcionou muito bem como um filme de time, né? Assemble, né? Os Vingadores. Então, eu estou interessado em Rey, Finn e Poe. Você sabe, o novo Han, Luke e Leia. E... Eu estou interessado no Poe, no Finn e no Rey, que são os novos Han, Luke e Leia. Eu também estou interessado em BB-8, sabe? E... Porque Leia agora é um general e não um Jedi. Eu também estou interessado no BB-8. Onde está o Luke? Porque Leia agora é um general e não uma Jedi. Você sabe... E por que o C-3PO tem um armado azul agora? Eu quero dizer... Tem tantas perguntas sobre todos esses personagens. Eu acho que isso está no Patreon, não é? Está. Eu acho que isso está no comic book. Sim. Ele falou que estava curioso também porque o C-3PO agora tem um braço vermelho e a gente está falando com ele que saiu um quadrinho para contar essa história. Mas, finalmente, eu acho que estou muito interessado em apenas acessar a própria galáxia, a estrutura política. Por que a rebelião se tornou a república, mas depois você tem a resistência, o empírio se tornou a primeira ordem. Mas eu estou mais curioso, talvez, em saber como está organizado o panorama político da galáxia. Então, como que os rebeldes viraram a república, como que o Império virou a primeira ordem, a primeira ordem. Então, você poderia dizer que a galáxia em si é o personagem mais interessante de Star Wars. Então, isso é provavelmente o que mais me interessa. Você pode dizer que a galáxia em si é o personagem mais interessante de Star Wars? Sim, eu vi essa adaptação do primeiro roteiro em quadrinhos. E, mesmo assim, ela foi limpada ou adaptada por um dos escritores de Star Wars. Mas ainda é um exemplo excelente de como ruim os escritores foram. É terrível. Isso continua sendo um grande exemplo de quão terrível eram os primeiros roteiros. É muito ruim. E é um dos créditos do George Lucas que ele tirou isso e nunca queria ver novamente. Então, um dos créditos do George Lucas, ele jogou aquilo fora. Ele nunca quis aquilo, de fato. E, sabe, em alguns anos depois, ele criou essa legenda que ele tinha tomado e cortou ela em meio. E ele tomou a segunda parte e fez três filmes. Mas você pode ver agora, quando você lê esse livro, que foi uma mentira. Depois ele inventou uma lenda, né? Ele pegou uma parte do primeiro roteiro e transformou em um filme, nas prequels, etc. Mas você, quando lê essa história, você vê que é realmente só mentira. Não é nada disso. Então, a primeira parte foi... Eu gostaria de escrever sobre episódios 8 e 9. Sim. Minha visão com esse livro é sempre... Não é assim. É sempre que isso fosse uma história de história de um volume de Star Wars. Então, com certeza eu quero escrever sobre o episódio 8 e 9. Minha ideia do livro é que se fosse sempre um grande volume sobre Star Wars. E, desde que eu trabalho principalmente na internet, é meio que frustrante que eu não posso apenas continuar a atualizar esse livro todos os dias. A Mesh é uma boa revista que ele trabalha, é uma revista online, e ele fica angustiado de não poder ficar só atualizando, dando um update no livro, cada coisa nova que ele sai. Mas eu a atualizar as vezes que eu puder, com cada nova edição. E, sabe, para a próxima edição, eu vou fazer um capítulo sobre como a Força Awakens foi receita. E, depois, um ano depois disso, se tiver outra edição, eu vou fazer um capítulo sobre Rogue One, o próximo filme, e um capítulo sobre episódio 8. E, espero que o livro continue crescendo até que seja o tamanho do Lord of the Rings. Então, na verdade, a minha ideia é escrever sobre os próximos filmes e, adaptando cada edição, eu tento atualizar alguma coisa. Na verdade, essa que a gente lançou aqui no Brasil já é uma versão atualizada da primeira que ele lançou. Essa aqui já fala da companhia da Disney, etc. E a ideia dele é ir publicando o episódio 7, o episódio 8, o episódio 9, até o livro ficar pro tamanho do Senhor Zanês. Então, por favor, eu devo dizer que essa é a última edição definitiva. É a mesma coisa que a paperback dos EUA. Não. Ok, bom. Como jornalista e interessado no assunto, eu fiquei muito impressionado que todo mundo, no mundo inteiro, estava comentando e discutindo esse assunto. Eu quero dizer, esse é um universo onde você pode conduzir espaços como carros. É um universo onde há som no espaço. Não pode dirigir naves como se diz de carros. É um universo que tem som no espaço. E agora as pessoas estão discutindo sobre a física de um sabre de luz. E as pessoas agora estão discutindo a física de um sabre de luz. É incrível. Mas se nós quisermos a resposta do universo, nós já aprendemos que há portas de exaustão. Então, você sabe, é meio que o... O que você chama? O carro do bangla... Sim, o exaustão. Então, é incrível ver todo mundo discutindo, mas se você quiser a resposta sobre dentro do universo, É legal ver que o sabre de luz talvez seja um cano de exaustão, né? É quase que igual o escapamento de um carro, porque tem muita força, não há força, mas muita potência. Então, a grande preocupação que as pessoas tinham foi que o Kylo Ren poderia cortar suas próprias mãos. Então, as pessoas estavam muito preocupadas que talvez o Kylo Ren corte a mão dele, né? Fazendo as manobras. Que a gente não tem certeza de onde operar este dispositivo que não é verdade. Mas o outro ponto importante é que isso realmente parece bem. Você sabe, como é que o tipo de espirta, O que, por exemplo, foi sugereido pelo Johnny Ive, da Apple, O designer de Apple-Products, sugereia que este tipo de espirta como uma canela. Mas uma coisa incrível é que ele parece ser incrível, você olha praquilo e você é impactado, inclusive ele dá uma curiosidade que foi uma das sugestões para o design novo do Sábio de Luz foi do Johnny Aleph, que é um dos designers da Apple, então essa coisa do Sábio de Luz ser claramente menos estável do que antes foi uma sugestão dele. Então, você pode ver que eu posso pegar qualquer assunto e falar sobre isso por horas, então vocês estão vendo que eu posso pegar qualquer assunto e ficar conversando aqui sobre isso por horas. É interessante como muitas vezes essa pergunta surge sobre a raça e gênero em Star Wars. E eu acho que o que mostra é que os filmes originales não foram representativos. Talvez a trilogia original não seja representativa o suficiente. Eu quero dizer que essa é uma galáxia muito diversa, certo? Nós vimos isso na Cantina. Ok, é uma galáxia bem diversa, nós vimos isso na Cantina. E o que eu gostaria de dizer, e eu vou levar para a primeira parte da pergunta aqui, é onde são as pessoas azulas? O que eu gostaria de dizer e o que vai levar a primeira parte da pergunta é, onde as pessoas azulas? Como o Grande Almirador Throne, como o Grande Almirador Throne, da trilogia Throne, a melhor parte do universo expandido. A trilogia Throne, a melhor parte do universo expandido, que foi publicada pela Alex. Mas se eu tivesse que escolher um personagem do universo expandido, não seria o Throne. Mas se eu tivesse que tirar um personagem do universo expandido, não seria o Throne. Eu estou especulando aqui, mas eu gostaria de ver o fim do filme, onde nós descobrimos que, sabe... Muitas pessoas têm especulado que o Rey é o filho de Luke Skywalker. Então a pergunta é, quem ele tinha o filho com ele? E eu acho que se você terminar o filme com o Luke Skywalker introducindo a Mara Jade, se você terminar o filme com ele com a Mara Jade, que é um personagem do Throne, seria incrível explodir a cabeça dos espectadores. Isso não é uma especulação igual, porque, sabe, eles disseram que eles são livres de usar qualquer coisa, qualquer conceito, qualquer personagem do universo expandido. É uma especulação vazia, porque eles já deixaram claro que eles podem usar qualquer peça, qualquer personagem do universo expandido. E nós já sabemos que a arma, como o Sun Crusher, no universo expandido, está no filme do novo, como o Starkiller. Então, há uma arma, sabe, uma mega-feira, no The Force Awakens, que é chamada o Starkiller. Ok, aqui é o nome dele. E ela é baseada, que é muito parecido a uma arma expandida do universo, chamada o Sun Crusher. Ok, tem uma arma muito poderosa no Despertar da Força, chamada o Starkiller, que é curiosamente o primeiro nome que o George Lucas tinha pensado para o Skywalker. Então, é uma homenagem também. E ela é muito parecida com uma arma que tem no universo expandido, chamada o Destruidor de Edições, o Sun Crusher. E eles sabem que a Mara Jade é muito popular. E eles sabem que a Mara Jade é muito popular. E eles sabem que eles precisam de mais mulheres em Star Wars. E eles sabem que eles precisam de mais mulheres em Star Wars. Então, você faça a matéria. Ok, você faça as coisas. Eu tenho certeza que haverá algumas referências aos préqueles. Eu acho que haverá algumas referências aos prólogos. E eu acho que para entender isso é importante ver o quanto que a gente aprendeu em Star Wars nos prólogos. Por exemplo, a gente não sabia nada antes sobre o Sith. Até a gente ver os préqueles. Até a gente ver os prólogos. Aqui eu vou fazer um adendo. A gente estava... Sim. Sim. É... Nenhuma palestra que ele estava falando com o Timothy Zan na Comic Con. Quem leu aqui a trilogia do Thrawn? Ok. Um... No livro tem uns personagens que são... Os adversários, principalmente no começo ali, que são os Nogris. E o Timothy Zan falou que na primeira versão do livro, ele estava chamando aquele... Os Nogris de Sith. Porque na trilogia original, um que explicou o que era o Sith. Você sabia que Darth Vader era o Lord do Sith. Mas você não sabia quem eles eram. E ele... Sugeriu que aqueles fossem o Sith. E ele seria o Lord desses... Monstros alienígenas. E aí pediram para mudar o nome. Pediram para... Não, não pode ser Sith, porque ele pensou outra coisa para isso. E só na nova trilogia que a gente passa a entender... Que tem a regra... Que só existem dois Sith... No universo. Ok. Então, se há alguma informação sobre o Sith, Isso refere-se para os préqueles. Então, se a gente tiver qualquer referência ao Sith no próximo filme, Isso já é uma referência aos prólogos. E sabemos que o Kylo Ren quer ser um Sith. Então, novamente, você faz o método. E a gente sabe que o Kylo Ren quer ser um Sith, então... Isso já é claramente uma referência aos prólogos. E também, acho que vai ser muito importante... Não vou despoilar nada aqui, mas acho que vai ser muito importante... De novo, aqui nesse filme, a profecia que aparece na trilogia original. Que vai vir uma pessoa para trazer o equilíbrio para a força. E acho que vai ser muito importante de novo aqui nesse filme... A profecia, né? Que aparece na trilogia original. Que estão buscando... Que vai vir uma pessoa para trazer o equilíbrio para a força. E acho que você tem que refletir o que significa trazer o equilíbrio para a força. Se isso realmente foi alcançado no fim do episódio 6. E se a força sempre está equilibrada entre Jedi e Sith, o que significa para o Luke Skywalker no futuro, né? Porque acaba o episódio 6, com Darth Vader e Palpatine morrendo, então o equilíbrio não há ali, né? O que isso vai levar no futuro? Eu vou dizer um pouco mais. O Poe Dameron é mais um personagem estilo Han Solo, ele acha. O Poe Dameron é mais um personagem estilo Han Solo, ele acha. Ele está se inscrevendo como o melhor piloto da galáxia. Ele está se inscrevendo como o melhor piloto da galáxia. E nós sabemos que ele é o dono original do BB-8. A gente sabe que ele é o dono original do BB-8, que já apareceu nos trailers. E ele começa o filme indo numa missão junto com o BB-8 para o general Leia Organa. E nós sabemos que ele é torturado. A gente sabe que ele é torturado. E é isso. Mas eu não acho que ele é um Jedi. Mas eu não acho que ele é um Jedi. Ele pode ser um misto entre Wedge e Han Solo. Sim. É muito bom. É muito bom.